Delegação Timor-Leste, se defende fundo climática verde e a Conferência Internacional com a Bambudança Climática. Deve-se realizar e a fula em novembro, tinha em Rio, Rua, Rua, Nulo, Ressentua e Exíptico. Tuir enviado especial no embaixador para o assunto alteração climática, Adão Soares Barbosa. Objetivo, o sessor mútuo ministro, presidência e conselho ministro, a todos discutem com a nova preparação Timor-Leste de Nian, antes de participar e a Conferência Alteração Climática de Beceria Lígia e a Egipto. A SDI é um plano de trabalho com a Bambu as Seguridades de Nian, antes de participar e a Conferência Alteração Climática de Beceria Lígia e Exíptica. O meu nome é assunto técnico, o meu ensaio é a delegação de arrancar o CIDI, de todo o ano, vamos a arrematar a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, também, está aí, mais ou menos, de 32 pessoas, né? Que se viajam no CIDI para atender com a gente aqui, a Samael, a CIDI, e a gente, 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 a